Olá, meu nome é Elígia Pires e eu sou designer gráfica especializada em lettering, ilustração e caligrafia. Já criei artes para clientes como L'Occitane, Editora Mall e Olímpicos, além de ter recebido prêmios internacionais com projetos autorais. Mesmo usando técnicas digitais, eu sempre começo os meus projetos manualmente. Ao desenhar, sinto que tudo ao meu redor se apaga, ficando somente o papel e eu. A ilustração sempre foi uma paixão. O lettering veio depois e começar a praticá-lo foi algo quase terapêutico. Uma composição de lettering ilustrado quebra as barreiras entre o texto e as formas das letras, levando o espectador a mergulhar numa espécie de poesia visual. Neste curso da Domestika, você aprenderá a criar composições de lettering ilustrado cheias de vida e história, unindo técnicas manuais e digitais. Como projeto final, você fará um pôster inspirado no título ou no trecho da sua música favorita. Primeiro, eu vou mostrar as diferenças entre caligrafia, lettering e tipografia, além de seus conceitos básicos. Também vou explicar a relação do lettering com a ilustração e como pensar o projeto passando pelo brainstorming, criação do conceito e mood board. É hora de experimentar com esboços em miniatura. Daí, aplicaremos a técnica de desenho com camadas para passar a arte para uma escala maior e refinar a sua composição. Vamos escanear o esboço e trabalhar formas e contornos no Procreate. Se você não tem um iPad com este aplicativo, não se preocupe. Essas técnicas também podem ser aplicadas em outro software. Também aplicaremos cores, luz, sombras, texturas, além de detalhes finais. Por fim, você também verá como apresentar o seu trabalho nas redes sociais. Ao concluir este curso, você saberá contar uma história poética por meio de letterings de formas inusitadas. Para me acompanhar, você precisará de ferramentas básicas de desenho, além do Procreate, caso queira finalizar o seu lettering digitalmente. Descubra o universo lúdico e poético testando os limites da interação entre lettering e ilustração. Descubra o universo lúdico e o universo lúdico e o universo lúdico.